Fala galera, vamos mostrar 3 mortes nesse vídeo, assistam até o final. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Agora vamos mostrar 2 mortes que aconteceram em Liberty Bay. Aqui achamos um pk safado que no final acabou se dando mal, até lembrou nosso velho amigo bigodezerakakak. Tchau. 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 Tchau.